Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria, o nosso encontro no meio do seu dia para falar de consultoria, de atualizar, para te trazer conhecimento, para a gente discutir assuntos, para a gente aprender juntos e mais do que isso, aplicar no nosso dia-a-dia, nosso trabalho como consultores, como RTs, como gestores de UAN, enfim, independente aí da sua função, onde você está. Tá? Espero que o nosso conteúdo do meio-dia possa estar te ajudando no seu dia-a-dia aí, tá? Me conta aí de onde você é, quero conhecer você. O nosso assunto da semana é segurança dos alimentos e nós falamos sobre segurança dos alimentos, nós falamos sobre a higienização do local e a relação dela com a segurança dos alimentos, falamos do comportamento da equipe, falamos sobre controle de temperatura e hoje eu quero falar com vocês sobre controle de pragas, isso mesmo. Pouco se fala sobre controle de pragas em serviço de alimentação, inclusive os consultores sabem bem pouco sobre esse assunto, não é mesmo? Eu recebo muitas dúvidas sobre controle de pragas aqui no meu direct. Me conta aqui o que você sabe sobre controle de pragas. Já teve problema de praga no estabelecimento do seu cliente? Praga realmente é um problema. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Olha só, Israel, Ana Célia, Michele, Gil, Lé, Letícia, Suzana, Alisvelton, Nutricionista, Raiana, Nath, Silvinha, Rosélia, São Luís do Maranhão, Estela, Josi, Paulinha, Luana, Márcia, Letícia, Najara, Carol, Georgia, galera toda chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso meio de consultorinha, um excelente dia pra vocês. Sextou, né, gente? Excelente fim de semana pra vocês também, tá? Vamos falar então sobre controle de pragas no serviço de alimentação. E qual a relação delas com a contaminação dos alimentos, né? Praga, gente, ela é comum aparecer em estabelecimentos, mas não é normal. A gente não pode achar normal ter pragas numa cozinha, tá? Por que que é comum? Porque existem muitas coisas ali numa cozinha que atraem uma praga, né? Por que que não tem uma praga no nosso trabalho? A gente não vê barata passando, por exemplo, num escritório, né? Num consultório médico, mas em cozinhas a gente vê. Inclusive, infelizmente, até em estabelecimentos que a gente já frequentou, né? Ou frequenta. Porque a praga, gente, pra ela se instalar num local, ela precisa ter algo que atrai a ela. Ela precisa ter acesso, ela precisa ser atraída, ela precisa ter chance de se abrigar nesse local. E ela precisa, então, de tudo isso pra se proliferar, né? Então, a praga, ela precisa ter um ambiente ideal pra estar num local. E o alimento é o primeiro atrativo, né? A praga, ela precisa de alimento. E aí, se é um local sujo e desorganizado, ela já consegue achar lugarzinhos pra se esconder. Se é um local sujo e desorganizado e que não tem nenhum tipo de controle, acaba que a praga tá ali, né? Controle de acesso, até, dessa praga ao local. A praga encontra o lugar perfeito pra ela se esconder, pra ela se instalar, tá? Então, é importante a gente, como consultor, como RT, ajudar o nosso cliente a tornar o ambiente, né? Desfavorável para a praga. Como que a gente faz isso? Com a higienização e a organização, primeiro passo. Não pode ter sujidades no local, não pode ter resto de alimento, não pode ter... É... Deixar nada sujo na cozinha, principalmente no fim do dia, como, por exemplo, alimentos mesmo, equipamentos e bancadas no chão, alimentos na pia, ou louça suja na pia, o lixo dentro da cozinha, que é muito comum acontecer, você encontrar o lixo na cozinha, é... Na virada do dia, né? Então, você chega de manhã, o lixo já tá lá, então isso quer dizer que não foi retirado. Então, é... Tudo isso, é... Torna a cozinha do seu cliente interessante para ele, para a praga. Outro ponto é barreira, né, gente? Barreira física. Ou seja, tela na janela, é... Protetor na porta, e algum tipo de isca externa. O que mais a gente pode usar? O ralo sifonado com o fechamento, né? O batente das portas bem vedados, tudo isso é barreira física para impedir que a praga entre na cozinha também, né? Então, higienização, organização e barreiras físicas é um tipo de controle que nós chamamos de controle preventivo de pragas, tá? É importante a gente... Cortina de ar também, me lembrada. É importante a gente entender que existem controles que podem ser realizados. Então, higienização, organização e barreira física nós chamamos de controle preventivo. São as medidas que o estabelecimento pode adotar para evitar, então, que as pragas se instalem, tenham acesso, tenham alimento e se proliferem ali no estabelecimento, tá? Nós também temos o controle corretivo de pragas, que é a contratação da empresa, então, de controle de pragas, né, de identização, que vai estar ali visitando o estabelecimento para fazer, então, a aplicação do veneno ou o monitoramento, tá? Não é em toda visita que ele vai ficar jogando veneno, ele vai aplicar um veneno se ele sentir necessidade. A empresa de controle de pragas, ela faz um monitoramento e, de acordo com a necessidade, ela toma uma medida, então, corretiva ali, tá? E aí, gente, é importante a gente entender isso, por quê? Porque o estabelecimento, ele não contrata a empresa de pragas quando ele quer, ele precisa ter ela como uma parceira. Por quê? Porque a gente não pode contratar uma empresa de controle de pragas só quando a situação está drástica. Porque, apesar de a gente chamar o controle de pragas de controle corretivo, ele também previne. Depois de um tempo que você está com a empresa ali aplicando e fazendo monitoramento, a gente elimina pragas e a gente consegue conservar esse estabelecimento sem pragas, né? Graças ao trabalho dessa empresa. Então, é um trabalho em conjunto. O controle preventivo e o controle corretivo, eles caminham em conjunto. Um depende do outro para funcionar bem, né? É claro que se é um estabelecimento que nunca teve pragas, o controle é mais simples. Mas tem locais, gente, que a situação da praga, ela é desesperadora. Então, esse trabalho com a empresa é muito importante. O dono do estabelecimento, ele não pode fazer esse controle sozinho por conta, tipo, ah, eu vou pegar um veneno e vou sair aplicando. Isso não é permitido. Por quê não é permitido? Porque existem venenos específicos, principalmente em locais onde se manipulam alimentos. A gente não está falando de uma casa. A gente não usa produtos domésticos em serviços de alimentação, gente. A gente usa produtos profissionais. Tanto na limpeza como no controle de pragas, tá? Então, é importante a gente saber. A empresa de controle de pragas, ela sabe qual produto usar, quando usar, como usar. Ela sabe os cuidados que ela tem que ter em relação à manipulação dos alimentos. É importante que a empresa de pragas oriente a equipe em relação ao pré-tratamento e o pós-tratamento. Por exemplo, manter a área que vai ser aplicado o veneno protegida. Então, a gente protege equipamentos, a gente protege utensílios. O que for possível retirar dali, a gente retira. A gente não manipula alimentos no momento que a empresa de pragas está ali trabalhando. Muitas empresas contratam a empresa de praga para ir na madrugada. Por exemplo, em shopping é muito comum eles irem na madrugada. Ou depois que fecha. Então, tipo, fechou 10 horas da noite. Aí a empresa de pragas está chegando lá para fazer o trabalho. Por quê? Porque não dá para fazer durante a manipulação dos alimentos. Outro ponto importante é o pós-tratamento, né? Mesmo que você protegeu, higienize bancadas, higienize equipamentos antes do uso. Pode ter algum resíduo de produto ali. Então, são cuidados importantes que a gente tem que ter. Além disso, gente, a praga por si só, ela é um perigo, né? Ela é um contaminante. Ela traz doenças, ela traz micro-organismos, ela traz contaminação para a cozinha. Então, como eu disse, não dá para ter praga na cozinha, gente. Ah, de vez em quando aparece uma baratinha aqui. Ah, de vez em quando aparece uma formiguinha aqui. Esse, de vez em quando, não pode se tornar algo normal, tá? Dentro das cozinhas dos seus clientes, das cozinhas que vocês trabalham. Percebeu a presença de praga, já tem que tomar medidas. Então, investigar de onde elas estão vindo, entender, né? O que está atraindo essas pragas, por onde que elas estão entrando. Eu já tive um cliente, por exemplo, que a praga, ela vinha da loja vizinha. Era uma galeria e na loja vizinha, que era uma lavanderia, tinha uma infestação de formiga lá. Só que eles nunca deram importância para esse ninho que estava lá, né? Na lavanderia, porque já estava, assim, bem, bem... É um volume grande de formigas ali no local. A gente só descobriu que a formiga vinha dali porque a empresa de pragas investigou, né? E o que elas faziam? Elas saiam da lavanderia e pela parede mesmo, que une uma loja e outra, elas vinham andando. E aí elas entravam por uma frestinha, gente, que tinha na janela, assim, entre o vidro e a parede, né? Tinha uma frestinha bem pequenininha. A empresa de pragas vedou e aí minimizou demais, assim, a presença de pragas até a gente conseguir eliminar. Então, assim, essa investigação da empresa de pragas é muito importante, porque eles vão seguir todo o caminho que a praga está fazendo, vão identificar de onde elas estão vindo. E por mais que a gente limpasse muito, o local sempre tinha a formiguinha aparecendo lá. Então, a parceria da empresa de pragas com o estabelecimento é muito importante. Eles fazem a aplicação do produto tanto dentro como nos arredores. Então, eles vão lá fora, apliquem em volta do estabelecimento, né? E sabem a quantidade, cada produto para cada tipo de praga, né? Então, a parceria com eles é muito importante. E aí, verifique na sua cidade qual a frequência que a vigilância da sua cidade exige, tá, gente? A RDC 216 não fala de frequência. Então, não existe frequência padrão, tá? Você tem que verificar com a visa da sua cidade. Pode ser que na visa da minha cidade peça mensal e na sua peça a cada dois meses, tá? Então, não tem padrão para isso em legislação. Estou falando de RDC 216, tá? Pode ser que na sua cidade, aí outro tipo de legislações, enfim. Mas é importante você verificar o que a visa da sua cidade exige em relação a controle químico, controle corretivo de pragas. Para você seguir aí, orientar o seu cliente a seguir o que vai ser cobrado pela visa local do seu cliente, tá? Então, verifique certinho a frequência que a fiscalização da sua cidade exige para que o seu cliente possa contratar com a empresa de pragas a frequência que ele será cobrado. Por quê? Porque a gente tem que ter comprovante, né? O cliente, no caso, tem que ter o comprovante de que o controle químico está sendo feito. E aí, você vai ter, só vai ter esse comprovante se a empresa vier. Então, aí você vai arquivando esses laudos da visita da vigilância. Da vigilância não, da empresa de pragas, tá? Então, espero ter ajudado vocês a entender mais sobre esse assunto. As pragas, gente, trazendo contaminação para a cozinha, vai interferir diretamente na segurança dos alimentos. Não tem como ter um alimento seguro num local que está empecheado de praga, né? Que segurança que você passa para um cliente? Que credibilidade que você passa para um cliente? Se o seu estabelecimento está cheio de mosca, cheio de barata, cheio de formiga, bicho passando, né? Então, assim, perde a credibilidade, perde o cliente, fica mal falado na cidade, né? Porque a fofoca corre solta. Então, é importante para proteger o consumidor de doenças, com certeza, mas também para proteger a imagem, a credibilidade desse estabelecimento. As duas coisas são importantes. Porque esse estabelecimento estando aberto, com clientes crescendo, a gente gera emprego, a gente mantém fornecedores, a gente paga conta, né? Então, todo mundo ganha com restaurante aberto. Todo mundo que trabalha, todos os fornecedores que vendem para esse estabelecimento, a gente tem que pensar nos dois lados, né? Proteger a saúde do consumidor, mas também manter esse estabelecimento aberto. Então, com credibilidade, o cliente confiando nesse local, a chance de ele voltar, a chance de ele indicar, a chance de ele fidelizar é muito maior do que num local que ele viu uma barata passando, num local que ele viu uma mosca lá, né? Voando dentro da vitrine, né? Da estufa. Aí não dá, né, gente? Aí fica difícil, né? Então, é isso, gente. Quero agradecer muito a presença de vocês. Esse foi o nosso assunto da vez, né? Segurança dos alimentos. Se você não assistiu as aulas anteriores, elas estão salvas aqui no meu Instagram. Depois dá uma olhadinha aí. A gente falou sobre higienização, controle de temperatura, comportamento da equipe. Então, durante todos esses dias, nós falamos sobre segurança dos alimentos em diferentes áreas, né? E o nosso papel como consultor, né? Que é ajudar aí o cliente a alcançar essa meta de oferecer alimentos seguros para os clientes deles, tá? Na próxima semana, nós viremos com mais um tema. Mas aí eu posto aqui pra vocês, pra vocês saberem que tema é. Mas nós vamos vir com outros assuntos pra gente discutir durante o nosso meio-dia e consultoria. Inclusive, se você quiser sugerir temas pro nosso meio-dia e consultoria, você pode mandar lá no meu direct ou colocar na caixinha de perguntas que a gente vai colocar aí nas nossas semanas os assuntos que vocês pedirem, tá bom? Um beijo pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Um ótimo dia. Excelentes consultorias. Todo dia é dia de consultoria, né, gente? A gente se encontra no próximo meio-dia e consultoria. Então, até lá. Tchau.